TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Rafaela Cordeiro e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Cemitério Municipal de Petrópolis continua em situação precária. Durante coletiva de imprensa, prefeito de Petrópolis afirma que a arrecadação do ICMS para o próximo ano ainda está indefinida. TRE mantém indeferimento de Joacir Barbaglio, prefeito e candidato à reeleição em Três Rios. Representantes da cultura de Petrópolis demonstram preocupação com o Natal Imperial. Após informe do programa Linha Verde, Comando de Polícia Ambiental flagra construção irregular em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Neste sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados e, como de costume, o movimento nos cemitérios da cidade aumenta. A nossa equipe foi nesta semana ao Cemitério Municipal de Petrópolis, no centro, para verificar as condições do local. E elas permanecem as mesmas, ou seja, precárias. Ao andar pelo cemitério, é possível ver que o local precisa de melhorias e reformas. Calçadas esburacadas, entulhos espalhados e até restos de ossadas e caixões expostos. Há 99 anos, a família do aposentado Luiz Fernando possui uma campa na parte inferior do Cemitério Municipal de Petrópolis. E, segundo ele, os reparos e cuidados sempre tiveram que ser feitos pela família. A gente percebe que realmente precisa ser feita muita coisa, muita coisa mesmo. A gente vê que tem muitas campas abandonadas, simplesmente largadas mesmo. Então, isso aí também piora a imagem do cemitério. Ele ainda destaca que ver a situação das outras campas gera comoção ao imaginar as tristezas das famílias se deparando com o tamanho desse caso. A prefeitura nunca fez, a gente que faz, a gente está até pensando em melhorar o aspecto e tudo, mas, segundo o que eu me informei na administração, tem que esperar legalizar essa legalização sair e acompanhar os princípios da prefeitura para não descaracterizar o cemitério. Poderia ter bem mais cuidado com o que você vê aqui do lado tem mato nascendo. Isso é uma coisa que o pessoal da prefeitura poderia evitar. As chuvas de fevereiro de 2022 provocaram um deslizamento de terra dentro do cemitério. Como consequência, várias gavetas foram destruídas e o entulho e os gestos mortais que restaram permanecem no local. No último dia 4 de setembro, a equipe da TV Correio da Manhã esteve aqui para averiguar denúncias da população que reclamavam do mau estado de conservação do cemitério e das campas. O tempo passou e os problemas aqui no local continuam visíveis. Na entrada ao cemitério municipal é possível observar uma placa que diz que a prefeitura de Petrópolis realiza uma obra de demolição e retirada de escombros do local, que teve início no dia 22 de julho deste ano, com a previsão do término em 120 dias, ou seja, dia 22 de novembro deste ano. Apesar disso, a situação no local permanece quase igual. Vale destacar que a intervenção está avaliada em R$ 227.089. Na tarde da última terça-feira, o prefeito Rubens Bontempo concedeu uma coletiva de imprensa com o intuito de debater e sanar as dúvidas com relação à arrecadação do ICMS do município. Apesar disso, ele afirmou que a arrecadação para o próximo ano ainda está indefinida. Durante a coletiva de imprensa, vários temas relacionados à arrecadação municipal e gastos fixos no município foram debatidos, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025, que precisou ser recalculada e reapresentada três vezes pelo município para ser aprovada pela Câmara de Vereadores por apresentarem consistências. E em todos os questionamentos, o prefeito Rubens Bontempo afirmou que a baixa na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é volátil, interferiu diretamente nas contas municipais, que são fixas. Um dos questionamentos feitos pela imprensa foi a respeito do pagamento dos estagiários contratados pelo município para atuarem na educação, que nunca são feitos nas datas combinadas, segundo a classe. E, mais uma vez, o prefeito alegou que a arrecadação volátil influenciou nesses pagamentos fixos. Eu fico muito preocupado, porque é evidente que existe um perículo em Mora inverso. Na verdade, é inverso do que Teresópolis alegou. Teresópolis alegou que essa decisão de conquista do ICMS nosso estava causando um grave dano à economia de Teresópolis. E ficou claro que esse grave dano à economia de Teresópolis representa R$ 100 mil a menos. No último sábado, dia 26 de outubro, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, durante uma coletiva de imprensa, afirmou que o município de Teresópolis teria firmado um acordo com a cidade de Petrópolis, onde os dois iam juntos ao Supremo Tribunal Federal resolver o impasse da arrecadação do ICMS. Apesar disso, em nota, a Prefeitura de Teresópolis informou e afirmou que nenhum acordo teria sido assinado. Um dos questionamentos feitos pela equipe da Correio da Manhã é com relação ao tempo que resta a bom tempo à frente da Prefeitura de Petrópolis e como ele pretende solucionar um problema em apenas dois meses. Eu, procurador doutor Miguel, Paulo Mostrani, nosso vice, doutor Patuleia, que é, digamos assim, o grande mentor de toda essa melhora que a gente conseguiu na arrecadação e agora, dessa asfixia, ele tem lutado diariamente para tentar romper e é uma preocupação de todos os vendedores. Apesar da fala de Rubens Bontempo, vale destacar que todo o processo do ICMS está desde abril de 2024, sendo discutido pelo município de Petrópolis, junto à empresa GSELMA, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E até o momento, nada foi definido. Por cinco votos a dois, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE, manteve a impugnação da candidatura do prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, à reeleição. Ele foi condenado por improbidade administrativa durante o mandato como vereador e presidente da Câmara de Três Rios. Joa, como é conhecido na cidade, foi condenado por improbidade administrativa por receber e pagar valores a mais aos vereadores enquanto era presidente da Câmara Municipal de Três Rios. A condenação, com base na lei da Ficha Limpa, de 14 de dezembro de 2023, o tornou inelegível por oito anos. Joacir teve a candidatura impugnada por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral no dia 3 de outubro, poucos dias antes do primeiro turno. Nas urnas concorrendo sob júdice, Joacir Barbaglio recebeu 60,99% dos votos válidos. O candidato Vinícius Fará foi o segundo mais votado e recebeu 31,29% dos votos. Como em Três Rios há pouco mais de 63 mil eleitores, não há o segundo turno. No entanto, com o indeferimento da candidatura de Joacir, ele não pode permanecer no cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O pedido de impugnação feito pelo Ministério Público Eleitoral, o MPE, teve como base a condenação e os processos de rejeição das contas de Joacir enquanto presidente da Câmara dos Vereadores pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE. No processo, consta que ele teria recebido e pago aos parlamentares valores superiores ao estabelecido pela legislação. O processo, que terminou em condenação, obrigou a devolução de aproximadamente R$ 200 mil aos cofres públicos. Em setembro deste ano, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro concedeu uma liminar requerida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, para o cumprimento de uma medida de busca e apreensão no gabinete e secretarias da Prefeitura de Três Rios devido a supostas irregularidades administrativas cometidas entre os anos de 2022 e 2024, investigadas pelo MPRJ. O prefeito alegou pelas redes sociais que era apenas uma simples intimação. Na manhã de hoje, três viaturas da Drago estiveram na cidade para entregar uma simples intimação a dois secretários do governo municipal. O processo tramita também na esfera cível. Joacir recorreu da condenação administrativa em uma ação na segunda vara da comarca de Três Rios. Neste processo, ele conseguiu uma decisão no dia 12 de outubro na 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos do acordão que o condenou em dezembro de 2023. No entanto, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a decisão não se aplica ao processo eleitoral, por ter sido após a realização da eleição no dia 6 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral informou que ainda cabe recurso de Joacir junto ao TSE. A nossa equipe questionou a defesa de Joacir Barbaglio, mas não obtivemos nenhum retorno. E às vésperas do início do Natal Imperial aqui em Petrópolis, representantes da cultura da cidade demonstraram preocupação com o andamento da organização para a festa. Vamos conferir. O Natal Imperial em Petrópolis está marcado para começar no dia 29 de novembro e seguir até 5 de janeiro. Apesar de estarmos a menos de um mês do início do evento, membros da cultura da cidade demonstram preocupações com a realização da festa. Como sociedade civil, eu entendo que a gente precisa ir dar um passo de cada vez. A gente hoje tem eventos pendentes, a gente está numa crise econômica no município devido à questão do ICMS, esse imbróglio está atrasando pagamentos. Já em 2024, artistas que foram contratados para a 35ª edição da Bauerfest denunciaram atrasos nos pagamentos. Além disso, os representantes culturais também denunciaram a falta de transparência da prefeitura e informaram os artistas que foram selecionados para atuar na programação. Porém, o Natal tem uma parte que é licitada. Então, quando há esse concurso, quando a gente pega e tem a subvenção da empresa que ganha essa licitação, há uma garantia para o artista. Em 2023, o Natal Imperial foi realizado por uma empresa contratada pela prefeitura sem licitação e considerado um verdadeiro fracasso por guias de turismo e setores ligados à festa. Apesar disso, Amon afirma que a expectativa para a festa é boa. O Natal é sempre uma expectativa boa. A gente precisa trazer coisas boas para a cidade, a gente precisa entender que não é o tamanho, é a qualidade do que se faz, sabe? Muitas vezes a gente pensa que bom é o grande, aquela coisa suntuosa. E muitas vezes as coisas acontecem de forma enorme e elas são com a qualidade baixa. Ele relembra alguns fatores que podem influenciar negativamente a realização do evento. A gente está num ano eleitoral, um ano complicado. O país está sofrendo com essa polarização. A gente tem um governo de estado que até a prefeitura, até o fim do ano, não é da mesma linha. Eles não atuam de forma consonante. André ainda ressaltou a importância da valorização dos artistas que incentivam a cultura da cidade. Se a gente pensar prioritariamente em quem é da cidade, se a gente pensar prioritariamente que nós poderemos, a baixo custo, entregar um trabalho de excelência, a gente vai conseguir fazer coisas muito boas. O presidente do Conselho de Cultura Municipal destacou ainda a importância do evento para o município serrano. O Natal Imperial é muito importante, sim. Somos a cidade imperial, a cidade imperial da América Latina. O nome foi muito feliz dado a esse evento. A gente precisa projetar agora os artistas de Petrópolis abarcados por essa felicidade de nome que deram ao evento. A nossa equipe questionou a prefeitura sobre a organização e a realização do Natal Imperial deste ano. Mas o governo municipal não se pronunciou até o fechamento desta edição. E na última quarta-feira, a partir de uma denúncia de crime ambiental feita ao Linha Verde, o programa do Disque Denúncia é voltado para o meio ambiente. Policiais do Comando de Polícia Ambiental estiveram no bairro do Itamaraty, em Petrópolis, na região serrana, onde identificaram a construção irregular de uma casa degradando cerca de 200 metros quadrados de área. Depois das denúncias, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até a rua José Timóteo Caldares, onde no local flagraram uma obra em andamento. Após o contato com o proprietário, os policiais militares da Quinta Upam foram informados de que não havia nenhuma licença ambiental ou documentação pertinente para a atividade ali desenvolvida. Dados do programa Linha Verde mostram que neste ano foram cadastradas cerca de 19 mil denúncias de crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro, sendo 510 vindas do município de Petrópolis. Em todo o ano passado, em Petrópolis foram 420, ou seja, um aumento de mais de 21% se comparados os anos de 2024 e 2023. Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, 7 dias da semana para o telefone 21-2253-1177 e para o 0300-253-1177, ambos com WhatsApp anonimizado. As denúncias podem ser feitas pelo app Disque Denúncia RJ e também pelo site www.disquedenuncia.org.br. E você vai ver depois do intervalo. Esgoto a céu aberto prejudica comerciantes e pedestres na rua Paulo Barbosa. Ingo Rames é eleito novo prefeito de Petrópolis. Número de abstenções cresce em um segundo turno. Projeto de Universidade Petropolitana já doou 188 cadeiras de rodas à comunidade. Cláudio Castro destaca avanço tecnológico no Rio durante o Congresso Nacional de Procuradores-Gerais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já! O temperado self-service. Venha almoçar com a gente. Bifê de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. É um restaurante rusco e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã, às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218 Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O temperado self-service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região, com os melhores instrutores. Rua do Imperador, 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é a nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 95,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Joga, gente, vida! O esgoto a céu aberto está prejudicando comerciantes e pedestres na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. A localidade é cercada por comércios e conta com um grande fluxo de pedestres. O cheiro é forte na localidade. Quem passa em um trecho da rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, que abriga inúmeros pontos de ônibus, logo percebe um enorme vazamento de esgoto a céu aberto. O mau cheiro e os riscos à saúde preocupam comerciantes da região, usuários do transporte público e pedestres. É muito ruim, né? Muito desconfortável para todos nós, né? Esgoto a céu aberto, o pessoal tem que tomar uma providência, né? Eu acho isso aí horrível, porque atrapalha as pessoas, né? E não estava assim. É bom que viesse alguém para poder consertar isso aí, que fica ruim para os pedestres atravessar a rua. Ele que trabalha aqui, né? Eu sempre estou aqui bebendo agulha de coco. Isso até é falta de higiene, né? Fábio é comerciante há mais de 25 anos na rua Paulo Barbosa. E nos últimos três meses, período em que tem sido obrigado a conviver com o esgoto a céu aberto, os dias têm sido cada vez mais difíceis na localidade. Vale bastante, né? Tanto a minha, que trabalha com produto de alimento, né? O pessoal aí do ponto de ônibus atrapalha muito mesmo. E já está aí há um tempo, já eles não vêm e não resolvem isso aí. Já vieram umas de 5 a 10 vezes aí, mas não resolve o problema. Vira e mexe, tem esse vazamento aí a céu aberto, aí prejudica bastante. Cheiro horrível, insuportável, né? Bem desagradável. O vazamento começa aqui, local onde é ponto de ônibus. Mas uns 10 a 15 passos, a gente consegue observar que o resíduo continua até desaguar a mais ou menos uns 2 metros onde é um bueiro, o que atrapalha ainda mais o comércio local. Diante da situação, os comerciantes pedem uma solução o mais rápido possível. O cliente que vem aqui, deixa de entrar porque fala que está fedendo a fezes. E a gente não tem culpa, cara, isso aqui é da rua, ele vai abrir a lanchonete dele. Se tivesse fedor aqui, muita gente não vai querer entrar ali, entendeu? E esse jogo de empurra, o shopping e a água do imperador. O candidato Ingo Rames do PP foi eleito prefeito de Petrópolis no segundo turno das eleições que foi realizado no último domingo. O candidato teve 74,74% dos votos válidos na cidade imperial. Yuri Moura, candidato do PSOL, teve 25,26%. Ingo Rames do Partido Progressista foi eleito novo prefeito de Petrópolis com 74,74% dos votos válidos na cidade. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, 245.077 pessoas estavam aptas a participar do processo eleitoral. O candidato do PP teve, no total, 108.306 votos no segundo turno da eleição na cidade, realizado neste domingo, dia 27 de outubro. O novo prefeito eleito falou sobre o sentimento de ser eleito para representar o poder executivo da cidade. Realmente um dia muito especial, muita responsabilidade também, mas de muito orgulho de ter feito a campanha limpa, campanha honesta. O novo prefeito vai para o primeiro mandato como chefe do executivo da cidade imperial. Em 2019, Ingo Rames foi eleito presidente da Câmara Municipal e se manteve no cargo por mais de um ano. Em 2021, ele assumiu interinamente a prefeitura da cidade, enquanto Rubens Bontempo estava com seus direitos políticos suspensos. O novo vice-prefeito eleito, Albano Batista Filho, o baninho, relembrou o tempo de Ingo Rames no poder e falou sobre a expectativa para o novo mandato. Ficou 11 meses no governo, controlou a saúde, a educação, enfim, baixou o passagem de 11, acho que faltou várias ruas. Fez um governo tranquilo e esperançoso. Tanto é que a população deu essa quantidade de votos para ele. Então, a gente quer que continue esse trabalho para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade e dar tranquilidade ao povo petropolitano. O candidato Yuri Moura, do Partido Socialista, teve 36.611 votos na cidade, representando um total de 25,26% dos votos válidos no município. Mesmo sem ser eleito, Yuri continua no cargo de deputado estadual até o fim do mandato em 2026. Além disso, durante o pleito, 8.059 votos nulos foram contabilizados e outros 4.688 em branco. Vale destacar que Petrópolis é o nono maior colégio eleitoral do estado. A votação ocorreu em 124 locais de votação, com 911 urnas. E ainda falando em eleições, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os números de abstenções aumentaram no segundo turno. As ausências subiram de 21,68% no primeiro turno para 29,26% no segundo. No domingo, apenas Petrópolis e Niterói tiveram segundo turno. Na ocasião, Petrópolis registrou 87.513 abstenções, número expressivo para os mais de 245 mil eleitores da cidade. A população opinou o que pode ter motivado o afastamento dos eleitores das urnas. É ruim, né? Porque eu acho que o voto tem que... Para a gente mudar o nosso país, a nossa cidade, a gente precisa votar. E em casa, a gente não vai conseguir isso. É uma pena, né? É, muitos não votar, né? Porque um dia pode se arrepender também, né? Pode fazer um concurso, que nem o jovem pode fazer um concurso, se eles pedirem o negócio de eleição, né? É como é que fica, né? Segundo a ministra Carmen Lúcia, a Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para descobrir o que pode ter motivado o número expressivo de abstenções. Para então tentar reduzir o número de não comparecimento de eleitores nas eleições de 2026. Ainda segundo a ministra, o relatório da pesquisa será apresentado antes da diplomação dos candidatos eleitos em dezembro. Um projeto da Faculdade Unifaz em Petrópolis já doou 188 cadeiras de rodas para a população em situação de vulnerabilidade social. A ação troca lacres de latinhas de alumínio doados ou coletados nos objetos de locomoção. A Unifaz, Universidade do Município de Petrópolis, realiza o projeto Anel de Solidariedade há mais de 10 anos. A ação converte lacres de latinhas de alumínio em cadeiras de rodas que são doadas para a comunidade da cidade. O principal objetivo do projeto é trocar lacre, esses lacrezinhos que vêm nas latas, por cadeira de roda, permitindo que pessoas que têm dificuldade de acesso a uma cadeira de roda. O projeto foi iniciado em 2012 a partir da iniciativa de uma aluna do curso de medicina. Em 12 anos de existência, a ação já converteu aproximadamente 17 toneladas de alumínio em 188 cadeiras de rodas que foram doadas à comunidade petropolitana. Cada cadeira equivale a 140 garrafas pet de 2 litros ou 90 quilos de alumínio. A gente pensava que a empresa que recebia esses lacres derretia o alumínio e tal e fabricava a cadeira, mas não. Eles vendem o lacre e compram as cadeiras. Ricardo afirma ainda que o projeto da universidade não entrega diretamente as cadeiras de rodas para as pessoas, mas sim para instituições parceiras que fazem a distribuição para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ele ainda afirma que, apesar de terem sido doadas 188 cadeiras, mais pessoas podem ter sido beneficiadas. Fica difícil a gente dizer em termos de pessoas, porque a mesma cadeira de roda pode estar indo para diferentes pessoas, porque se for um uso pontual, quando ela devolve, outra pessoa acaba fazendo uso. Qualquer pessoa pode contribuir para o projeto doando os anéis das latinhas, tanto na universidade quanto em outros centros de coletas que existem na cidade. Houve casos, inclusive, de doações feitas por moradores de outras regiões. Ela veio aqui no campus, no final de semana, então a gente não tinha ninguém aqui para receber, porque ela também não nos avisou, deixou na guareta uma caixa cheia desses lacres. Tamila ainda afirma que, além da contribuição direta com os lacres, as pessoas podem incentivar que outros indivíduos ajudem o projeto. Se a gente for pensar, a gente tomou um refrigerante, aquilo ali a gente vai dispensar a lata, aquilo ali não vai ter muita serventia. Então, retirar, guardar um pouquinho e deixar aqui, eu acho que é para um bem, é para um bem coletivo. O coordenador destaca também o papel ecológico do projeto na sociedade, devido ao reaproveitamento dos lacres que se tornariam resíduos nas ruas. A gente vai estar contribuindo para minimizar os efeitos que a gente está sentindo aí, das mudanças climáticas, os efeitos das questões ambientais que estão nos afligindo. Vale destacar que o projeto Anel da Solidariedade não é o único projeto social da Unifase com papel social. A gente tem o projeto Livro Solto, em que a gente recebe livros, que às vezes você lê o livro, não é aquele livro de cabeceira, ela pode nos doar esse livro e a gente solta o livro na praça. A ideia é que esse livro circule. No dia 24 de outubro, a distribuição dos livros foi feita na Praça Dom Pedro, no centro da cidade. Já na próxima quinta, 31 de outubro, o evento será realizado na Praça de Correias. E o governador Cláudio Castro destacou, durante o Congresso Nacional de Procuradores-Gerais, os avanços tecnológicos do Estado do Rio entre 2020 e 2024. No evento, Castro também apresentou o Digitaliza RJ e o programa RJ Digital. Durante o segundo Congresso do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público e da União, o governador Cláudio Castro destacou as ações do governo do Estado para o avanço na área da tecnologia. Durante o evento, na Fundação Getúlio Vargas, Castro destacou o avanço tecnológico do Estado, tendo em vista que, em 2020, o Estado do Rio ocupava a 16ª colocação do país na governança digital. E esse ano, nós estamos com a honrosa segunda colocação na governança digital. Hoje, nós somos o segundo colocado em geração de emprego, o segundo colocado em abertura de empresas. Isso não é à toa, porque a governança digital fez com que a gente melhorasse a jornada do empreendedor aqui. O governador apresentou, durante o evento, o Digitaliza RJ, que fomenta o desenvolvimento de novas ferramentas digitais e o programa RJ Digital, responsável pela digitalização dos serviços estaduais. Neste ano, o Congresso teve como tema a atuação institucional diante das transformações globais, destacando os avanços tecnológicos e o impacto deles no presente e no futuro da justiça e nas mudanças climáticas. O Congresso do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público e da União foi realizado nos dias 28 e 29 de outubro, reunindo a comunidade jurídica. O evento também teve como assuntos abordados os desafios da área digital, grandes desastres naturais e mudanças climáticas. O ex-procurador-geral, Marfan Martins Vieira, foi homenageado no evento. E você vai ver depois do intervalo. Richard Gael, que estava desaparecido e encolcado pela Polícia Civil. Taxas da Covid-19 seguem em queda em Petrópolis. Secretaria de Saúde do Estado emite alerta sobre coqueluche. Cláudio Castro anuncia que o governo do Rio não vai cobrar o DPVAT. Lei garante desconto de 50% em taxa de cartório na compra do primeiro imóvel. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você! Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho pra você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre loja 1. O Comida Aquilo Mais Gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão. A sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso. Feitos com muito carinho pra você. Pães fresquinhos a toda hora. Com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem. Pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Richard Gael dos Santos Conceição, de apenas dois anos, foi encontrado na última segunda-feira. Ele estava com a mãe Copacabana, no Rio de Janeiro. As buscas por Richard Gael, de apenas dois anos, começaram depois que o pai do menino Leandro Figueira da Conceição denunciou no dia 18 de outubro que a mãe da criança, Eduarda dos Santos Amaral, havia sumido e levado o filho com ela. Após ficar dez dias sem ter notícias da criança, Eduarda entregou o menino ao pai na última segunda-feira, 28 de outubro. De acordo com a Polícia Civil, a criança foi devolvida ao pai fisicamente bem, sem lesões, sem doenças aparentes e bem comunicativo. Ainda segundo as investigações, Leandra decidiu devolver a criança assim que soube que havia sido denunciada por Leandro. O Gael está bem, tá? Ele chegou com um quadro de desidratação, mas estamos tomando as medidas cabíveis. Ele chegou bem cansado ontem, só queria dormir, tadinho. Então, foi feita a vontade dele. A gente acabou nem conseguindo curtir ele. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para averiguar se houve crime de maus tratos contra a criança, como foi denunciado por Leandro. As novas edições do Boreti Infogripe da Fiocruz e do Panorama Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde apresentam uma tendência de queda nos indicadores da doença. Aqui na cidade de Petrópolis, de acordo com o painel do Ministério da Saúde, 21 casos da doença e dois óbitos foram registrados até o momento, neste ano de 2024. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira, dia 24 de outubro, indica que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 mantiveram a tendência de queda na maioria dos estados do país. No agregado nacional, há um sinal de queda na tendência de longo e curto prazo no Brasil. Em 2024, de acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 do Ministério da Saúde, 899 novos registros de casos e 12 óbitos pela Covid foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, foram 21 novos registros da doença e dois óbitos no ano. A nova edição do Panorama Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro apresenta diminuição em quatro dos sete indicadores da doença no estado do Rio. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, relembrou uma onda recente de Covid-19 no período entre 4 e 10 de agosto, mas destacou que é possível observar queda no número de casos da doença nas últimas semanas. Apesar dessa queda do número de casos graves por Covid-19 no país como um todo, em alguns estados a gente ainda observa o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, entre os idosos especificamente, muito provavelmente por conta da Covid-19, sendo esses estados os estados do Mato Grosso, Pará e Paraíba. Por isso, mesmo com a queda na maioria dos estados do país, a Fiocruz mantém as recomendações para a prevenção da doença. Em relação às recomendações, a gente mantém as recomendações de sempre. Então, para as pessoas que moram nesses estados com aumento de casos de drag, o ideal é usar máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, a recomendação é de se manter em isolamento e procurar atendimento médico. Caso seja necessário sair de casa, utilize uma máscara de boa qualidade para evitar a transmissão do vírus para outras pessoas. E também a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19. Então é muito importante que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, estejam em dia com a vacina contra o vírus. E a Secretaria de Saúde do estado do Rio emitiu um alerta reforçando a importância da vacinação contra a coqueluche em gestantes e mulheres no período pós-parto. Neste ano, mais de 200 casos da doença já foram confirmados no estado e em 2023 foram apenas oito registros feitos. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro emitiu um alerta sobre a necessidade da vacinação contra a coqueluche. O comunicado se deu diante do aumento do número de casos confirmados e óbitos no estado. A vacinação é indicada para gestantes, mulheres no período pós-parto e a profissionais de saúde das redes públicas e privadas. Neste ano, a gente teve um aumento bastante significativo no número de casos de coqueluche no estado do Rio de Janeiro. No início do ano, especialmente na faixa etária de 10 a 19 anos. Em 2024, até o dia 15 de outubro, três mortes de bebês menores de seis meses de idade e 216 casos da doença foram confirmados. O número gera grande preocupação, principalmente tendo em vista que, em todo 2023, apenas oito casos da doença foram registrados e nenhum óbito anotado. Para prevenir a coqueluche nessas crianças tão novinhas, é muito importante que as gestantes se vacinem durante o período gestacional, a partir da vigésima semana de gestação. A coqueluche é uma doença respiratória infecciosa aguda e altamente transmissiva, que compromete especialmente a traqueia e os broncos pulmonares. Ela se caracteriza por espasmos de tosse seca. Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar geral, coriza e tosse seca. O diagnóstico é realizado com exames laboratoriais solicitados pela equipe médica responsável. O último óbito que nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro foi em 2017. Então, é muito importante realmente que as gestantes estejam sensibilizadas e os profissionais de saúde para a vacinação nesse período. A transmissão acontece pelo contato direto entre a pessoa doente e a pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção expelidas durante a fala, a tosse e o espirro. A proteção contra a doença é garantida por meio das vacinas pentavalentes que protegem contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemáfilos influenza e tipo B, vacina DPT contra difteria, tétano e coqueluche e a vacina DPTA contra difteria, tétano e coqueluche. A vacina DPTA, ela está disponível nos postos de vacinação. Ela pode ser aplicada também até o 45º dia depois do parto. Em Petrópolis, todas as vacinas estão com números abaixo da meta de cobertura, sendo o dado mais crítico da vacina DPTA adulto, com 38,43% da cobertura no público alto. A taxa é mais de duas vezes menor que a meta, de 95%. E o governador Cláudio Castro anunciou na última segunda-feira que o governo do Rio de Janeiro não vai cobrar dos motoristas o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o novo DPVAT. A cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito havia sido suspensa em 2021 pelo governo federal. No entanto, o seguro pode voltar a ser cobrado em 2025. Diante disso, durante um pronunciamento feito no dia 28 de outubro deste ano, o governador do Rio, Cláudio Castro, garantiu que o Estado não vai aderir ao convênio com a Caixa Econômica Federal, ou seja, não realizará a cobrança. Nós fizemos uma pesquisa antes para saber se a questão do DPVAT feria ou não o regime de recuperação fiscal. Eu entendo que a população já paga uma alta carga tributária, que a gente não tem que criar mais nada que gere custo na vida do cidadão. Como isso, a resposta que eu tive da procuradoria é que não fere o regime de recuperação fiscal em nada. Aqui no Rio, nós não implantaremos a questão do DPVAT, não geraremos mais esse custo para o cidadão. O DPVAT é um seguro obrigatório que cobre despesas médicas e indeniza as vítimas de acidentes de trânsito. O seguro é cobrado aos proprietários de veículos automotores, como os carros, motos, caminhões e micro-ônibus. O anúncio sobre a manutenção do não pagamento do seguro agradou aos motoristas. Eu acho ótimo. Não pagar o DPVAT é a melhor coisa que acontecer, né? Cara, eu acho uma facilidade para a gente, né? Porque a gente já tem que pagar tanta coisa e que a gente venha facilitar cada vez mais para os moradores de Petrópolis, né? Ótimo. Mais alguma coisa? Não, só isso. Tudo que não for para pagar para nós é bom, né? Segundo o índice FIPZAP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, só nos nove primeiros meses deste ano, os preços dos imóveis no Brasil aumentaram em média 5,88%, superando a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulados no período. O que tem deixado, é claro, o sonho da casa própria cada vez mais distante para os brasileiros. Além do imóvel e das elevadas taxas de juros cobradas nos financiamentos, os compradores se deparam com taxas, impostos e despesas diversas que podem comprometer o orçamento e, no limite, inviabilizar o negócio. O que poucas pessoas sabem é que, desde 1973, uma lei federal concede a quem adquire o primeiro imóvel um desconto de 50% nas taxas que escrivãs e registradores cobram para elaborar documentos como escrituras e registros, os chamados emolumentos. A gente tem essa possibilidade de desconto, mas isso não se aplica às certidões e nem ao imposto de transmissão, então somente às despesas de cartório. Então, quando a gente fala no imposto, que é o ITBI, o mais conhecido Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Entre Vivos, esse imposto é regulado por cada município. E aqui em Petrópolis, a gente tem uma lei de 2007, a 6488, que ela prevê até isenção. A Lei de Registros Públicos de 1973 estabelece que o abatimento se aplica à compra de imóveis por meio do financiamento de sistema de financiamento de habitação, ou seja, que utilizem recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou da Cadeneta de Poupança, mas que não ultrapassem o valor de R$ 1,5 milhão. É o próprio comprador ou representante legal que deve exigir o desconto, informando ao cartório que está adquirindo o primeiro imóvel residencial financiado. Muitos desconhecem o benefício, embora algumas imobiliárias, corretores e instituições financeiras informem ao cliente, chegando mesmo a incluir a informação no contrato de compra e venda. Então, a gente tem esses benefícios dos descontos, mas é importante a gente fazer essa investigação prévia, não dispensar as certidões, pois elas trarão segurança para você, para não ter um prejuízo maior no futuro. Apesar disso, ainda segundo a pesquisa do índice FIPSAP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, embora a Lei de Registros Públicos já esteja em vigor há cinco décadas, muitas pessoas, incluindo alguns profissionais que atuam no setor imobiliário, desconhecem a existência do benefício. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última terça-feira um projeto de lei que permite aos moradores contratar empresas especializadas para realizar serviços de poda, corte, remoção e destoca de árvores em áreas públicas próximas a residências. A nova regulamentação, que visa facilitar a manutenção e preservação de árvores em passeios públicos, representa uma resposta às inúmeras solicitações da população para solucionar casos de árvores em condições de risco. O protocolo legislativo, processo 43.35.2023, dispõe sobre a execução dos serviços de poda, corte ou remoção, com destaque na substituição de árvores no município de Petrópolis e da outras providências. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2023. Segundo o projeto de lei, moradores vão poder, mediante autorização prévia da Prefeitura e a emissão de um laudo técnico, contratar empresas qualificadas para realizar o serviço. O objetivo é permitir que a população resolva de forma segura e ágil problemas como o apodrecimento de troncos, comprometimento de raízes e o crescimento de parasitas que podem colocar em risco pessoas e propriedades. Como vota o vereador e autor Ingo Ramos? Voto sim. O projeto foi proposto devido ao volume de árvores urbanas de Petrópolis com problemas de estrutura e envelhecimento, que colocam em risco a segurança dos moradores. O envelhecimento natural das árvores e as raízes que comprometem calçadas e vias públicas tem sido uma preocupação recorrente entre os petropolitanos e que se agrava com o período da chuva. Com 13 votos sim, a matéria foi aprovada. Parabéns ao autor. As empresas contratadas deverão possuir sede em Petrópolis, estar credenciadas junto ao órgão responsável do Poder Executivo Municipal e seguir todas as normas de segurança do trabalho. O texto agora segue para a sanção ou veto do Executivo. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura assina acordo de quase 1 milhão e 400 mil reais com o Hospital Santa Tereza. O Hospital Santa Tereza afirma que Prefeitura ainda tem 8 milhões e 400 mil reais em dívidas. Ministério Público divulga propostas de atuação integrada entre os ministérios. Lojas vão poder funcionar normalmente durante os feriados de novembro em Petrópolis. Caged registra a criação de 247 mil postos de trabalho no país em setembro. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Alquimia da beleza. Seus cabelos mais bonitos com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, Loja 7. Bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-375-743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde. Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Binguem, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Binguem, adjacências e centro histórico, com dois tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Alteia Shopping, no Binguem. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau. Óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas. E um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas. E parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família Super Desconto. Ótica da Fábrica. Duas lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrina, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica. A ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais. E traz tudo num só lugar, para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. E o prefeito Rubens Bontempo assinou um novo acordo para o sistema único de saúde, o SUS, continuar atendendo pacientes do Hospital Santa Tereza. O novo acordo estabelecido está em vigor até abril de 2025. Após diversas tentativas de negociações em 2024, um acordo entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Tereza finalmente aconteceu. Em julho, a Secretaria Municipal de Saúde recusou uma proposta feita pelo Santa Tereza para a renegociação da dívida com o Sistema Único de Saúde do município. Segundo o prefeito Rubens Bontempo, o novo acordo vai estar em vigor até abril de 2025. E para ele, essa prorrogação será muito importante para o mandato do próximo prefeito. O que existia era um indicativo para que ele se encerrasse agora no dia 31 de dezembro. E nós, através de uma negociação com o próprio Santo Tereza, eles tiveram a sensibilidade de cumprir o contrato até abril e dar tempo para poder sentar com o próximo prefeito. Segundo Ricardo Patuleia, secretário de Saúde, no novo acordo serão destinados R$ 800 mil para a manutenção de CTI, R$ 145 mil para a hemodiálise e R$ 410 mil para a área de politrauma, resultando em um pagamento mensal de quase R$ 1,4 milhão. Petrópolis atualmente tem 278.881 habitantes, de acordo com o último censo realizado em 2022 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Entre as opções para a população para ser atendida através do Sistema Único de Saúde no município estão as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava, o Hospital Dr. Nelson de Saerpe, Hospital Alcides Carneiro, Pronto Socorro Leônidas Sampaio, Pronto Atendimento na Posse e em Pedro do Rio. Ainda segundo Patuleia, os serviços no Hospital Santa Tereza são cruciais, principalmente da área de politrauma, que é uma referência na região. Na verdade, o Hospital Santa Tereza é o hospital que hoje, na região, ele tem condições técnicas de atender esse politraumatizado, que é o paciente que sofre um acidente de moto, aqueles que sofrem acidente na circunscrição da BR-040, e com isso são conduzidos para serem atendidos com qualidade e integralidade no Hospital Santa Tereza. E como a gente falou na última semana, a Prefeitura de Petrópolis assinou a prorrogação do contrato de prestação de serviço com o Hospital Santa Tereza, e alegou que o município cumpriu com os acordos pactuados com o hospital. Contudo, de acordo com a diretoria, ainda há R$ 8,4 milhões em débitos, que a unidade busca negociar, negociar para receber. De acordo com a diretoria do Hospital Santa Tereza, apesar da prorrogação na prestação de serviços, a unidade busca pelo acerto de R$ 8,4 milhões, que a Prefeitura de Petrópolis deve à unidade, relacionada às verbas previstas no Plano Operativo Anual de 2024. O Plano Operativo Anual define as atividades a serem executadas em 2024, ou seja, a dívida é referente a este ano. Apesar do caso, o convênio com o Hospital Santa Tereza foi prorrogado e vai vencer em abril de 2025. Em nota, o hospital informou que pretende renovar o convênio, desde que haja um reequilíbrio econômico-financeiro. Na cerimônia de prorrogação do convênio, a Prefeitura alegou que não possui dívidas com o hospital e que pagará um aporte de R$ 1,2 milhão por mês para a unidade. A nossa questão é dizer para vocês que, apesar de todas as dificuldades que foram impostas do ponto de vista financeiro, a nossa cidade, de forma pregreditada, nós estamos cumprindo tudo o que foi patrulhado. Entre os serviços prestados pela unidade em Petrópolis estão neurocirurgia, cirurgias ortopédicas de urgência e eletivas, além de hemodiálise e leitos de UTI. Durante a segunda edição do Congresso Nacional dos Procuradores-Gerais do País, no Rio de Janeiro, o Ministério publicou uma carta com propostas de atuação integrada entre os Ministérios Públicos do País. No segundo Congresso Nacional do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, foi lançada a Carta do Rio de Janeiro, os desafios do Ministério Público na Era da Inovação. afirmando que o Ministério Público deve atuar de forma coordenada e colaborativa entre todos os ramos e unidades, especialmente no combate aos crimes cibernéticos. O documento foi derivado dos conteúdos debatidos no Congresso, realizado entre os dias 27 e 29, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A carta foi elaborada por membros da Comissão Relatora e assinada pelos Procuradores-Gerais de Justiça do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Ela traz propostas de atuação resolutiva eficiente e integrada entre todos os Ministérios Públicos do País. Ela ainda faz proposições sobre inteligência artificial, governança digital, proteção de dados e enfrentamento da criminalidade por meios informáticos. A carta também apresenta anunciados sobre demandas como mudanças climáticas, proteção integral das vítimas, em especial das mais vulneráveis, e a participação ativa do Ministério Público nos debates e no processo de formulação das decisões dos tribunais superiores. Os empresários de Petrópolis vão poder abrir os empreendimentos normalmente durante os feriados do mês de novembro. Mas para que isso seja possível, os interessados devem realizar uma homologação junto aos sindicatos do Patronal e empregados do Comércio da Cidade. O Comércio Petropolitano vai poder abrir normalmente durante os três feriados do mês de novembro, sendo eles finados no sábado, dia 2, Proclamação da República na sexta-feira, dia 15, Dia da Consciência Negra, na quarta-feira, dia 20. Para funcionar o comércio nesses dias, é necessário fazer os termos de adesão. Estão à disposição no site do SimComércio Petrópolis. Ok? Qualquer dúvida é entrar em contato com o Sindicato Desempregado do Comércio Petrópolis. O termo de adesão deve ser homologado tanto no SimComércio, o Sindicato Patronal da Cidade, quanto no Sindicato dos Empregados do Comércio de Petrópolis. O termo deve ser retirado no site do SimComércio. A entrega do documento deve ser feita até às 4 horas da tarde da véspera dos feriados no SimComércio, que fica na rua Irmãos D'Ângelo, número 48. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira. Após a homologação do termo, o documento também deve ser entregue no Sindicato dos Empregados do Comércio de Petrópolis. Águida Cintia, proprietária de uma loja de moda no centro da cidade, afirmou que, mesmo podendo, não pretende abrir a loja nos próximos feriados. Para os próximos feriados, a gente não tem a intenção de abrir, porque é por ser feriado nacional, né? Então, geralmente, quando é feriado local, a gente até tem essa ideia, mas para os próximos, como é feriado nacional, a gente não tem a intenção de abrir. De acordo com o SimComércio, as datas são importantes para o fortalecimento do comércio na cidade. Ainda de acordo com o Sindicato, o volume de turistas que visitam a cidade nos últimos meses do ano gera expectativa positiva de vendas para a cidade. O nosso centro histórico, ele é muito bem visitado, o museu é muito bem visitado, então, se eles conseguirem trazer bastante clientes aqui, o público para o centro, eu acho que vai ser muito bacana. A expectativa é boa, final de ano sempre faz bastante movimento. Nesse início de ano de 2024, foi um ano bem complicado, né? Até por conta de, eu acredito que mudança de governo, isso tudo influencia na nossa expectativa para o comércio. Agora, para o final de ano, a gente já está com uma pretensão de venda melhor, até para tentar fechar o ano com chave de ouro. Informações adicionais podem ser adquiridas através dos telefones 24 2237 0806 ou 24 98865 2001. E a criação de emprego formal subiu em setembro, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. E mais de 247 mil postos com carteira assinada foram abertos no último mês em todo o país. O indicador mede a diferença entre as contratações e as demissões. A criação de empregos subiu 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos nove primeiros meses do ano, foram abertas 1.981.557 vagas no país. O resultado é 24% mais alto que no mesmo período do ano passado. A comparação considera os dados com ajuste, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora dos prazos pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores. Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em setembro. A estatística foi liderada pelo setor de serviços, seguidos pela indústria e, em terceiro lugar, ficou o comércio, com a criação de 44.662 postos de trabalho. Todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em setembro. A região do Sudeste liderou com a abertura de 98 mil vagas a mais em relação às outras regiões. Na divisão por unidades da federação, todos registraram saldo positivo. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. O resultado acumulado é o maior desde 2022. A Polícia Militar reforçou o policiamento na Avenida Brasil e nas principais vias de acesso. Os batalhões operacionais da Polícia Militar foram reforçados com adicional de viaturas, motopatrulhas e helicópteros para manter a segurança de quem trafega e mora no entorno da principal via expressa do Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, na quinta-feira, no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro garantiu que as forças de segurança vão dar uma resposta dura aos criminosos que provocaram a morte de três vítimas na Avenida Brasil. Castro também se solidarizou e colocou as secretarias e órgãos do governo do Estado à disposição das famílias das vítimas. A gente tem que só acertar uma narrativa no dia de hoje. Essas pessoas não foram vitimadas ou mesmo feridas numa troca de tiros ou em confrontos com a polícia. Essas pessoas foram assassinadas pelo tráfico de drogas no dia de hoje. A determinação de intensificação do policiamento partiu do governador Cláudio Castro. A medida foi decidida durante a reunião da Cúpula de Segurança Pública na tarde de quinta-feira e faz parte do pacote de estratégias criadas para coibir a atuação da facção criminosa na Zona Norte. Foi uma operação que teve inteligência nos últimos meses. foram pelo menos 15 operações naquela área e que nunca tiveram nada similar a isso. O policiamento também foi reforçado pelo Batalhão de Policiamento em Vis Expressas e pelo Comando de Polícia Rodoviária. Além da Avenida Brasil, as linhas Amarela e Vermelha também receberam reforço. Mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. O Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram arroba tvcorreiodamanhã e arroba correio petropolitano. E como eu sempre falo, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante para a gente. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã.gmail.com ou para o nosso WhatsApp, se for mais fácil, no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segundo a gente está de volta. Estarei ao vivo com vocês a partir das 11 horas da manhã. Um bom fim de semana e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TVC, a TV do Correio da Manhã.